A gente tem três benefícios. A gente tem a relevância, a gente tem a relevância para a gente poder conseguir explorar o máximo de backlinks possível, que é onde que esse link está sendo colocado. No começo, esse fator não existia, a relevância não existia. O que importava era a força do link, somente. Mas hoje a gente tem a relevância como o principal fator de importância dentro dos backlinks. O que é a relevância? Se esse link vai ter relação ou não com o segmento no qual você está publicando. Porque lembra que a gente falou ali que ele funciona como voto de confiança? Então não tem como, por exemplo, eu tenho aqui um site de uma borracharia, eu recebo um link de uma floricultura, isso não tem nenhuma relação, não tem nenhuma relevância. Então o principal ponto a ser notado na hora da aquisição de backlinks é saber se tem relevância de um segmento com o outro. ele não precisa ser necessariamente o mesmo segmento, mas ele precisa estar incluído dentro do mesmo nicho. Por exemplo, eu tenho aqui um curso de inglês, um aplicativo de inglês, ou um curso de inglês, enfim, alguma coisa que vai ensinar a pessoa a falar inglês. Eu preciso necessariamente receber links de outro curso de inglês? Não. Existem vários segmentos que são relacionados. Por exemplo, uma blogueira de viagens pode falar do curso de inglês, é relevante para isso. Um site de negócios pode falar de um curso de inglês, isso é extremamente relacionado, negócios usam muito inglês. Então os nichos não precisam ser do mesmo nicho, eles têm que ser relevantes para aquilo dali, porque o objetivo é passar confiança. Então, se ele tiver uma ligação, beleza, ele consegue passar confiança. Por exemplo, imagina que você pega aí um site que vai falar sobre vida saudável ou nutrição, coisa do tipo, vida saudável, vai, nutrição, e você pega um site de esporte, um site de futebol. Futebol tem a ver com vida saudável, com nutrição? Tem a ver com nutrição. Não necessariamente você precisa de estar dentro do mesmo segmento, eu estou falando isso porque a gente recebe muitos clientes aqui, que às vezes o cliente, pô, mas o meu link não é contextual, porque a minha empresa é de vender gás, e eu recebi um link aqui, tipo, de um site que fala sobre poupar dinheiro, e está falando como economizar comprando gás. Tipo assim, isso não é contextual, mas como assim não é contextual? Você não precisa receber um link lá da Ultragás, isso não existe. Eu preciso da Ultragás para poder, e esse caso é real, falando que esse caso é real, porque a gente tinha um cliente do gás que era realmente assim. Então não precisa, isso precisa ser relevante. Quanto mais relevante ele for, melhor, tá? Não precisa ser do mesmo nicho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é confiança. Os backlinks, eles também geram confiança. O que é interessante é que nessa etapa de confiança, o que passa a mais confiança, para que um site passe mais confiança para o outro, ele precisa de ser, o fator que é contabilizado para a geração de confiança é o quão antigo é o domínio. O quão antigo é o domínio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse nome aí, tipo, mas Asia vem de Asia, de que é idade. Então, tipo assim, velho, né? Asia já é mais ou menos velho, dá uma tradução literal. Não dá para traduzir tudo do português, do inglês português, que são idiomas diferentes, mas a ideia é essa. Tipo, o Asia já é um domínio antigo. Então, quanto mais antigos os domínios forem, mais confiança ele passa, porque ele já está catalogado no Google há mais tempo, né? E faz todo sentido. Então, quando você recebe apontamentos de sites novos, esses sites novos, eles não passam confiança. Por que ele não passa confiança? Porque nem eles mesmo têm. Então, os sites mais antigos, por ele já ter mais confiança com o Google, eles conseguem passar mais confiança através dos links, tá? E a autoridade, que é o perfil de backlinks. A gente já falou isso aqui várias vezes, que é a quantidade de links e a qualidade dos links que estão apontando para ele. Então, nessa ordem aqui, é a ordem de relevância, de prioridade, na hora da aquisição de backlinks. A gente precisa primeiro encontrar links que sejam relevantes, ou seja, eles precisam ser relacionados ao nicho no qual a gente quer posicionar. Eles precisam de ter confiança, primeiramente, do Google, ou seja, eles precisam de ser domínios antigos e eles precisam também ter autoridade, eles precisam ter uma boa quantidade de backlinks apontando para ele.